O que é isso? A vantagem regressiva de resurgência para garantir a remobilização. Vem em pontos para agilizar. Alvos identificados, bate eles. Nossa, uma doida. Opa! Vem aqui, vem. Ai, não. Acho que é melhor. Bora. O que que tem aqui? Não quero essa arma, não. O inimigo entrando na O. Olha. Pegou, nem vi. Você ainda tem o que fazer. É lógico que eu tenho o que fazer. Não comecei a jogar. Cai aqui, olha. Os caras não dão nem respiro para mim cair. Não tem nada aqui. Nossa, uma roça. Cai no meio do nada. Cai no meio do nada. Estão atirando em mim. Não consigo pegar aqui. Nossa, não tem nada. Caraca. Bante inimigo ativo. Bante inimigo ativo. Bante inimigo ativo. Tem guides chegando. Cai aqui embaixo, velho. Não sei se eu estou já pegando não, cara. O bicho está pegando lá em cima, não. Ai caramba, que susto. De novo eu nem vi. Volta para o combate. Seleca de armamento ao caminho. Se eu cair lá eu vou morrer. Espero que não tenha ninguém aqui. Se tiver gente aqui eu estou lascado. Soldado inimigo por perto. Os personagens estão tentando escapar com o dinheiro. Falem eles. Ah não quero dinheiro não, quero... Quero pegar ele não. Anti inimigo ativo. E aí Caralho irmão que é bravo. O inimigo por perto. Deixa eu pegar minha arma de volta. Deixa eu pegar minha arma de volta não porque... Não, não, não. Não, não. Eu vou pegar a arma de volta. E aí, galera, levanta lá. Ainda tem vinte e quatro inimigos, mate top! Soldado inimigo por perto! Vai, dá uma machadada na sua vó! Um penigre Vai sair negros daqui já já A estação de compra foi ajustada Soldado inimigo por perto Atenção a resurgência vai acabar logo A investigação acabou, os preços voltaram ao normal Vou ficar aqui, já que vai aparecer um aqui Opa, cadê? Opa, cadê? Opa, cadê? Opa, cadê? Olha um ali Inimigo entrando na A.O. Está ficando um garbão aqui Nossa, pisei Tá bom, tá bom, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau